Vamos lá em AC 3.0 Se isso fosse o título do YouTube ia ser uma porcaria Mas como não é, vai ser uma corrida no GTA Tá valendo Automatic Construction do Clone Doctor A É isso aí 3.0 né É o 3, a gente já fez o 1, já fez o 2, estamos no 3 Ele fica calado, acho que ele morreu Eu tenho que ficar confiando se ele está vivo É que ele está jogando Está jogando uns e um ao mesmo tempo A gente está com a mão com o Zicora Com o pé Vamos lá Galerite aqui Está todo mundo tranquilo Eita Relaxa que daqui a pouco eu me fodo, cara Eu sou o mestre nisso Já é aqui, hein Já é aqui, Automatic Construction Ah, bugou, cara Que isso, não Meu Deus, cara, que isso Calma Eu só estou acelerando, é muito automático Eu quase entrei de um lado no container, irmão Eu estou na moral aqui, eu estou na moral aqui Eu estou na moral aqui, está interessante, está interessante Ô Clone, essa é a primeira corrida que eu consigo fazer sua de puta Sensacional mesmo Opa Ah, cara Ai, que... Bagulho doido essa aí Bagulho doido, hein Ah não, carro Vai, agora vai Meu Deus Agora foi Todo mundo passou de primeira? Não, eu não passei de primeira, não Eu passei de primeira, depois que eu entrei eu passei de primeira Mas só que a Rambo deu uma bugada nisso pra mim E aí, né Ah, bom ser foder, né Não Caralho, isso aí não deve ser assim Quem passa, passou Quem não passa, passou Não passa mais, né Com certeza Pois é Ah, são duas voltas Se for passar na primeira, eu vou até parar de gravar, mano Cara, o Doctor já terminou a primeira volta? Você tem vergonha não, Doctor? Não, ainda não, mas eu acabei de ver que são... Ah, tá Ah, entrei na porra da meia, da meiota aqui, não dá certo Você é vestrui Ah, a vestrui Ah, pô, a minha guerra também Opa, passei a mão Tu bateu nessa porra, ele é machista Aham Ai, rodei Putz Putz vida Putz vida, cara Putz life Putz life Tá falando sério Eu falo sério? Eu gostaria Ih, rapaz Ah, bá, sai rodando aqui nessa porra também, esse canterinho de garra Eu sai rodando aí Rodo 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 Rala, deixa ele, rala, rala Ó o Bruno aqui, ó o Bruno aqui Rala peitola Sai, sai Caraca, o Amaxi foi lá pra casa do caralho também Ele foi junto comigo, então, na porra do canterinho É, não rolou o Drift ali, não foi Não foi Drift King Casa do Koch Doido Come? Casa do Koch Cadê o Dr. Ray, cara? O Drift tá muito versado no inglês, cara Pois é, cara Que beleza Que cara troglodita Ah, não, cara Troglodita Vai ser uma droga Caraca, consegui de novo, moleque Ah, cara Porra, ô Bruno Lança uma culpa aí no Drift Vai ver se ele se fode Se fode aí, mano Lança uma culpa em todos vocês Ah, não, 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 não Se fodeu Ah, agora eu tô na moral Ah, cara Ué, calma aí Ué? Esse checkpoint, de onde que esse checkpoint saiu? O checkpoint tá aqui do meu lado agora Não, rapaz Ué? Ah, cara Eu não tô fazendo esse negócio de primeira Eu explodi, eu fiz merda aqui Eu tô fudindo Tem que bater nos containers vermelhos É mesmo, ué? Não, não precisa Apareceu na minha frente aqui, cara Não, mas se bater no container Ele vai te ajudar, porra Ah, não, cara Não, porra Agora tá indo Muito bueno Puta Agora foi Eu tentei dar o Robraiser aqui Me fudindo Eu já escuto a corrida Que eu escuto o Demp falando isso essa semana Na corrida GTA Vai ser Robraiser 100% Acho que já foi feita Pra você roubar no modo GTA Porque vai ser um caos aqui Que isso, gente Sejamos honestos Que merda Ah, veio Pato 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 Caralho Nossa, na moral Foi terrível isso aqui, cara Nossa, mano Eu tentei fazer Eu tentei Nossa, eu tentei, não Fiz a primeira volta boa A segunda volta foi lamentável Vitória É, Vitória É, Vitória moral pelo menos, né Eu sou o contrário Ih, Cabrez E rapaz Ih, rapaz Não vai dar ruim Ih, rapaz É, tia É, tia Putz, cara É, não Vamos, 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 vamos Voltar a volta só também, né Porque, já viu Mas é claro Vai ser rápido Vai ser rápido E sem machucar Muito Agora, hein Agora, hein Agora? Ah, mais tarde Agora é o caralho Agora é o caralho Vamos ver se dá sorte de pato Ô, pato Começou Primeira deu, né, ô, doctor Primeira deu Ai, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Cara, eu não entendo que todo mundo consegue dar na minha frente, cara Que se não é essa? Nossa Ah, é o Gator, tá aí Vai, gabarão Eita, eita, você tá aproximado aqui Eita, vai, NPC, filha da puta Ai, NPC, filha da puta Caralho Ah, vai tomar no cu, viking, jogando mina, filho da puta Mina é like Essa mina Essa mina Ela é louca Bom, tem três na minha frente Quero ver qual que vai conseguir me atrapalhar Ai Nossa, alguém explodiu a porra toda aqui Ah, vai ser Ah, cara, é o NPC, a cara, eu tô aqui Ah, cara, é o NPC Tá no meio da pista Vai, gabarão Ah, o NPC aqui no meio da rama O NPC ficou no meio Fudeu tudo já Já fudeu tudo já Já, já, acabou Ah, o Bruno Conseguiu pegar, Bruno? Não Não dá Ah, singelo, vai tomar no cu, cara Não conseguiu pegar, Bruno? Não Como assim? Todo mundo aqui Nossa senhora Sobe aqui, aí Alguém pegou um carro maior aqui Vamos lá Sobe Não dá, deixa o carro de lado aqui Peguei, peguei Foda-se Peguei Peguei também Oh yeah Que isso, eu entrei no carro nada a ver, mano Peguei também, oh yeah Eu entrei no mesmo carro que o DJ Sai, para! Vou te roubar e foda-se mesmo, né? Nossa Que isso, o cara Caraca, tá eu, André e Dave aqui fazendo a fusão, mané Ah, explodiu Ah, explodiu, filha da puta, cara A gente explodiu Não tá de Rafael, sei lá o que, presentinho do caralho Não fui eu não, Rafael Costa É, não foi você não Incosta? Ih, o clone saiu Eita, tô aqui do... Ah, NPC Ah, NPC Ah, caminhão Caraca, me jogaram embaixo Ah, cara, os NPC, cara Puta que pariu o trânsito do caralho Meu Deus do céu, é muito Caralho, meu irmão Esse maluco só tá me sacaneando esse filho da puta Calma, cara Tu pegou o checkpoint, oh, Rafa? Peguei, peguei, peguei Caraca, o carro tá intenso, mané Caralho, é Playstation 5, essa porra? E só tem caminhão nessa porra Rodei na chuva, merda Ah, NPC Ah, acredito Ah, eu fui olhar pra tu e parrei da tua cara E me bati na bomba Meu Deus do céu, os NPCs, cara Ferrou Irmão, só tem Optimus Prime nessa merda Ah, aquele viadinho do Igor mais cedo vai ganhar Pode anotar, Rafael Costa, sei lá o que Banido também Banido É Cara, eu não vou perdoar Ah, me fode, Vitinho, filho da puta Tomara que tu morra Ai, tem que bater com tudo em você agora, Dota Tu viu que eu sou sacana, né? Eu vi, eu não vou jogar bomba com a ti Prejudicado Eu teria maluco, eu te bano, viado Bano Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá Ah, esquece do papo Eu sei que... É, acho... Será que a gente tá tentando fazer essa porra? Não interessa pra você, palhaço Meu Deus, ai, eu nunca vi um trânsito tão intenso na minha vida, cara A gente jogando Caraca, eu fui fazendo a corrida ali na contramão Oi, Doctor, como? Fala aí On fire, maluco Eu só vendo o Bruno desviando desse caminhão lá Pronto, terminei também Pode, cara Esse Vitinho, filho da puta Bana esse merda desse Vitinho Vitinho? Qual? Kill? É, esse Vitinho de bosta Ó, deixa eu ver se tá com eu anotando Isso aí anotando, Doctor? É que eu tenho que bater a caneta pra ver se... Você tá usando o que pra anotar? Que porra de ferramenta essa aí De caligrafia que eu não conheço Vai levar um pão, vai ficar chorando que nem uma puta Esse babaca Calma 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 Calma